Se a gente pensar que essa árvore é uma árvore de Natal, a bolinha aqui de baixo são os presentes do Natal. E aí quando você está estudando a árvore da vida, você está passeando pela árvore de Natal e se você for um bom menino, ou seja, se você realmente cumprir as coisas de acordo com o altruísmo e com a verdadeira vontade, a vontade do universo, etc., você vai recolher os presentes aqui. E na árvore da morte aqui geralmente são os servos, o Crowley falava assim, os escravos servirão, mas aqui são pessoas que são aprisionadas, acorrentadas, o pessoal que está em seita. Geralmente a galera que está em uma seita, ele nunca sabe que ele está em uma seita. Às vezes você está na igreja, o cara nasceu, mas aí o cara fala assim, não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro, não pode nada. O cara está completamente aprisionado e preso e ele não vai ter acesso a estudo, porque o pastor, o cara que está aqui em cima, o mestre e tal, ele não vai deixar o cara ter nenhum acesso a nada. E aí o que você falou? Dá para ir muito pior, você imagina um político corrupto que a primeira coisa que ele faz sempre é tirar dinheiro da educação. Por quê? Porque se ele tirar dinheiro da educação, o povo não sabe ler e escrever, quem não sabe ler e escrever não sabe questionar. Então essa árvore da morte vai estar sempre presa. Eu acho uma coisa legal de Malkuth, porque a gente tem uma... a gente tem os cinco sentidos ali, a gente tem um mundo real acontecendo. É onde a gente percebe. A galera às vezes quando olha para a árvore da vida, eu acho assim, ela é um diagrama muito bacana, porque ela é didática. Então ela tem um lado muito positivo, mas ela tem um lado negativo também. Porque ela treinou as pessoas a achar que a árvore da vida, ela acontece por etapas. Então, será que eu estou agora em Malkuth ou estou em Esod? Não, você está... tudo ao mesmo tempo está acontecendo. Que poderia vender bem, hein? Descubra aonde você está na árvore da vida. Na árvore da vida. É variado, porque, por exemplo, se você está fazendo ali carreira de arquiteto e você amanhã decide começar a fazer cerveja artesanal. Então você vai estar em um ponto em Júpiter e no outro ponto em Esod. Então a gente está em todos os pontos ao mesmo tempo, né? Está tudo acontecendo. E Malkuth é o lugar onde tudo isso desemboca. Isso. É o lugar onde tudo acontece, onde tudo se materializa. Então quando a gente fala dessa primeira esfera aqui de baixo, a gente está falando do mundo que a gente está aqui agora, né? O mundo encarnado. Essa esfera, que é a esfera de manifestação, até a palavra dela é a discriminação, né? É a palavra mágica de Malkuth, porque tudo aqui está discriminado, tudo aqui está colocado numa forma diferente, numa forma diversa. Se fosse na árvore da morte, o que ela seria? A árvore da morte aqui é chamada de cloaca da árvore da morte. Olha aí. Cloaca da árvore da morte. Porque o pessoal que está preso nesse mundo é aquela galera que às vezes ele nem sabe que está preso. É fácil de entender pelo filme do Matrix. Quando o Neil sai da Matrix, ele olha para lá e fala assim, cara, está todo mundo ali preso. Mas a gente tem uma noção, a gente tem estudo, tem uma coisa. E você percebe que é o cara do Brasil. Você pega o brasileiro, ele não tem estudo. Aí ele vai para a escola, as crianças não querem estudar. Os pais não incentivam. Depois a gente vai falar, eles passam o dia inteiro em rede social vendo tiktok e lixo. E os algoritmos vão fazendo seis, oito horas. Então o cara não tem nenhum ídolo que ele possa se... Os ídolos do cara é funkeiro, é jogador de futebol, é o pior cara, bandido, assim. Então esse cara nunca vai querer nada melhor para ele da vida, porque ele não sabe que tem algo melhor. É a caverna do Platão entrar aqui. As pessoas elas estão presas e elas nem sabem que existe um mundo melhor. Entendeu? Imagina o cara que passou o tempo inteiro em uma seita onde não pode nada, não pode nada, não pode nada. O dia que ele sai e descobre o que tem fora do mundo, ele fica louco. E isso acontece muito. Isso acontece muito. Acontece muito. Tem muita gente que passa muito tempo... A gente aqui no canal, cara, desde o começo a gente ouve muito isso. Muita gente que fala assim para a gente. Cara, eu fiquei 20 anos na igreja. Qualquer igreja que seja. E agora que eu saí, eu estou vendo o mundo, estou vendo outras coisas, estou aprendendo essas coisas. Eu estou vendo o quanto eu fui castrado na minha espiritualidade, porque eu achei que era só aquilo que existia. E o quanto isso é muito mais amplo agora, né? A gente costuma falar, dá muito exemplo de pastor, de não sei o que e tal. Mas é pouco, a maioria das religiões são boas e elas procuram o bem. Mas aí a gente vai ver que tem umas diferenças. A principal é o tal do mestre guru, que vai ser lá em cima. Ao invés de ser o sol, que é o arquétipo ali do Jesus, do Buda, do rei bondoso, a gente vai ter o arquétipo do rei vampírico, que sugador. Então ao invés de um rei que serve ao povo, Tiferet, a gente vai ter Tajirion, que é o rei que suga o povo. Suga o povo. Mostra para a gente só por enquanto. A gente vai subir daqui a pouco, mas é o opa. É a bolinha amarela. É a bolinha amarela ali no meio, né? Mas a gente vai chegar. A gente vai chegar, né? A gente vai chegar, mas é dessa já. Cara, ainda dentro desse tema, eu li hoje uma frase, que eu acho que é daquela série The Boys. Eu não assisti ainda a temporada nova. Também, né? Mas acho que tem uma frase que uma mulher fala assim. O que você prefere ser? Alguém que faz parte de um grupo e que vocês conhecem um segredo de uma teoria da conspiração que torna você importante? Ou um idiota Zé Ninguém que não faz nada da sua vida? Todo mundo quer ser esse cara que tem o poder de conhecer alguma coisa. Por isso que é tão fácil atrair idiotas para uma seita. Porque a galera acha que está fazendo parte de algum grupinho que tem um segredo muito especial. E o que tira ele daquela vida de Zé Ninguém dele que não vai deixar nenhum legado para o mundo nem nada. E é justamente aqui em Malkuth que essa galera é pescada, né? Elas vão ser pescadas. Então, quando a gente fala de Malkuth, a gente está falando do cara que quer estudar. Então, eu vou dar um exemplo. O cara que quer ser arquiteto, psicólogo, o cara que quer ser podcaster, o cara que... Enfim, né? Ele vai querer trabalhar comida e tal. Ali, nesse véu de Nefesh, ele está começando a jornada do herói. Então, ele fala, olha, se eu entrar numa faculdade, se eu estudar, se eu entrar numa ordem mágica e tal, eu vou aprender alguma coisa. Então, esse primeiro véu é o véu que a pessoa cruza e ele vai chegar ali em Êxod, que é a lua. Então, entendendo essa dinâmica, a gente entende melhor a árvore da vida. Então, a lua, ela faz o quê? Ela não tem brilho próprio. Então, ela reflete o sol. O sol, a gente já falou que é a verdadeira vontade. Que é o que é que você veio fazer no planeta. Como é que você é útil para a humanidade. Só que como é que você descobre o que você veio fazer no planeta? Então, a lua, ela vai ter vários tipos de lua. Tem lua minguante, lua cheia, lua crescente, lua nova, etc. O que quer dizer isso? Significa que a hora que eu, se eu quiser ser um arquiteto, eu vou ter que pegar 100 livros de arquitetura para olhar os 100 estilos arquitetônicos, 100 autores. Você vai ter que pegar 100 psicólogos, 100 livros, 100 técnicas. Outros programadores, desenhistas, quem está assistindo em casa, pensa na sua profissão. Você tem que pegar pelo menos 100. E você vai ler. Aí você vai falar, olha, eu gosto desse estilo. Eu gosto de arte gótica. Eu gosto de brutalismo. Eu odeio. E aí você vai selecionando. Isso quer dizer o quê? Os livros e os mestres que você for lendo e forem refletindo uma parte sua, a gente pode fazer uma comparação como se fosse uma lua cheia. Até aquele cara que você se identifica e fala assim, porra, Jung. Então, o Jung é uma lua cheia. Você fala, eu vou ser Jungiano. Ou você pegar o Freud e falar, eu odeio Freud. E aí, tipo, não refletiu nada. Lua nova para mim. Mas você fala, o cara é bom. Algumas coisas, eu aproveito. Aí você vai pegar, sei lá, eu não conheço nada de psicólogo, mas deve ter uns psicólogos com uma teoria muito idiota, uns outros com uma teoria genial. E aí você vai separando, né? Mas você não consegue formar o seu sol se você não tiver 100 luas. Por isso que ali a gente vai chegar na árvore da morte. A primeira coisa que os caras fazem é tantifaxax, que é cortar o seu acesso a qualquer tipo de informação, conhecimento e etc. Então, enquanto a lua, ela é... Aqui, é o que você falou da educação, por exemplo. É, educação. Então, você é educação. Do professor e tal. Como é que eu quero saber se eu vou ser arquiteto ou não? Eu tenho que estudar, eu tenho que saber que essa profissão existe. Eu tenho que saber que eu posso ser programador, arquiteto, advogado, engenheiro e tal. Se você não está com condições e você não tem nada, você não tem escola, você não tem saneamento básico, você não tem comida e você não tem nada, você não consegue nem fazer uma faculdade. Então, nem se você quiser, você pode. Seriam casos de extrema pobreza. Então, quando você traz o exemplo do político tirânico, sei lá, a primeira coisa que faz é cortar a verba de educação, cai... A árvore da morte. Tem que lembrar que o pessoal que está na base da árvore da morte, eles são sempre vítimas. É o cara que ele está numa favela, o cara não tem oportunidade porque, cara, não tem esgoto, não tem nada. Por que que não tem esgoto? Dinheiro tem. Onde é que está esse dinheiro? Lá no vampiro. Lá no corrupto. Então, o corrupto não está em êxodo, nesse caso. O corrupto está lá em cima. Ele é o cara que está roubando a favela. Ele só está usando o êxodo para cortar o acesso. Ele não deixa o cara chegar em êxodo, entendeu? Ele não deixa o cara chegar em êxodo. Então, por exemplo, imagina dentro do tema que a gente trouxe aqui que é atrapalhar a vida espiritual. É alguém que vai falar assim, Bruno, só tem um caminho para você chegar na iluminação e eu sou esse caminho. Ah, mas o cara ali do lado falou um negócio que eu achei muito legal, ele está falando de cabalá. Não, não, não. É o diabo. Não vai estudar cabalá, isso aí é o diabo. Ou, não vai ouvir tal pessoa porque é não sei o que, é não sei o que lá. E se falaram mal dele também, ele vai reagir. É o tipo de pessoa que vai te trancar dentro de uma tradição e qualquer coisa que está fora daquela tradição. Eu vou dar um exemplo aqui. Teve agora em maio a Convenção de Bruxas e Magos de Paranapiacaba. Ela acontece, se eu não me engano, há 25 anos e basicamente é o principal evento da Vila de Paranapiacaba. É o que faz a Vila de Paranapiacaba basicamente existir dentro do município de Santo André. E aí teve um cara que gravou essa semana um vídeo falando um monte de merda da Convenção. claro que é um fundamentalista religioso, nem sei se esse cara é padre ou se é pastor, não me importa, mas falando que assim, que é uma romantização do demônio, dizendo que não, usou em algum momento assim, magos, tem homens que vão lá, não, homem de verdade não vai num lugar desse. Então assim, o tipo de coisa que o cara foi falando, que primeiro, homofóbico, praticando intolerância religiosa, usou imagens das pessoas, usou inclusive imagens da Tânia agora que esteve aqui organizando, e aí você começa a ler os comentários, e é só gente assim, é Jesus, é a batalha no céu. Eu fui no Vilela, teve 173 mil views, se você ler os comentários, você chora. E é isso, essas pessoas, elas são esse gado, essa manada que tem o Malhute, que elas não conseguem chegar em Esódio, porque esses caras não deixam. Porque tem um negócio de Esódio que é a ilusão. A gente vai entrar nessa da ilusão. Ela cria uma ilusão. E esse cara, ele cria a ilusão de que tudo é errado, tudo é pecado, tudo é demônio, e como é demônio, é inferno, é pecado, é muito grave. Isso põe um medo nas pessoas, absurdo. E aí o medo é uma ferramenta de controle, né? A gente vai ter três ferramentas de controle, são aquelas três caminhos lá, 32, 31 e 29. A ponta aí, Léo, a ponta aí. 32, 32, 31 e 29. O 32 é o não, é o tantifaxax, é o tá proibido. Então, se qualquer cara que, tipo assim, tô pensando em entrar numa ordem, se o Léo vira e fala assim, você não pode estudar mais nada, a única verdade é a minha ordem. Porque eu que sei o legado para a humanidade e tal, você já aceita a bandeira. Fula fora. Fula fora, não existe um caminho só. Fula fora, não existe um caminho só. Fula fora, não existe um caminho só.